Estamos ao vivo, estamos ao vivo, deixa eu ver se tá tudo certo aqui Vamos lá, começar aí nossa aula 2 da nossa maratona de donuts Deixa eu só ver aqui se tá tudo ok pessoal, pra gente poder começar Deixa eu ver, olha lá, o anúncio está aparecendo Pronto, tirei Acho que agora sim gente, nosso áudio está tudo ok Bora lá, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da maratona dos donuts Eu sou o Gustavo O, no chocolate aí professor E hoje a gente continua na nossa fase de aprendizado para o caminho dos donuts perfeitos E aqui nessa segunda aula a gente vai falar de muitos, mas muitos assuntos Todos aí juntos, para você conhecer cada vez mais sobre esse mundo dos donuts Para amanhã a gente abrir uma oportunidade única para você, certo? Então gente, olha aqui que mesinha bonitinha que nós montamos E hoje a gente vai fazer uma preparação e tem uma super receita também Que eu vou ensinar vocês a fazer um recheio de amendoim super delicioso E a gente vai até decorar e fazer uma finalização de um donut aqui Para você ver como que é esse passo que é super simples e super fácil Então meus amores, deixa eu mostrar aqui para vocês Estamos aqui na nossa segunda aula Se você perdeu a nossa primeira aula, ela está salva aqui no YouTube Eu não sei quanto tempo ela vai estar disponível por lá Então assiste o mais rápido possível, tem quase uma hora de aula por lá E nós vamos começar aqui a nossa segunda Lembrando que vocês podem estar tirando dúvidas ao vivo aqui com a gente Que nós vamos estar respondendo Então pode mandar por aqui, tá? Boa noite, Yara, Karina, Carla Bora lá, gente Então, temos muitos assuntos Temos assuntos de falar de como vender Temos assuntos de embalagem A gente vai falar sobre ingredientes que vai no donut Para ele ficar assim maravilhoso e perfeito Substituições para você mexer na qualidade de acordo com o seu público Então, isso daqui não vale só para a Dante Vale para tudo que você for fazer no mundo da confeitaria E produto artesanal também, tá? A gente recebe aqui mensagem dos alunos Que fazem confeitaria, mas mexem com artesanatos e outros produtos E seguem a mesma técnica e metodologia para ganhar dinheiro com esses produtos E a gente fica muito feliz de estar podendo incentivar as pessoas E dando a informação correta Para elas fazerem com que o negócio delas cresçam a cada dia que passa Então, vamos lá, gente Primeira coisa, aula 2 aqui Da fermentação ao lucro Já expliquei muita coisa sobre fermentação Hoje vamos falar mais ainda E tem muita coisa legal aqui na nossa aula Fica aqui com a gente Só lembrando que amanhã é o nosso último dia A gente vai abrir uma oportunidade maravilhosa para você Então, você tem que assistir aqui tudo direitinho Para você ter aqui tudo perfeito Tá? Tudo certinho Bora lá, gente Primeira coisa Como escolher ingredientes, né? Aqui a gente vai falar dos ingredientes que vão dentro da massa do donut, né? Só lembrando que não vamos ensinar receita por aqui Receita, esquece a receita Vamos pensar na técnica primeiro Depois a gente vai falar de receita, tá? Amanhã que a gente vai abrir, né? Então, muito importante você entender por que vai cada ingrediente E o que a gente está fazendo ali na execução Certo? Então, vamos lá Para fazer a escolha dos ingredientes A massa do donut não leva nada de muito diferente do que você tem aí na sua casa Só tem umas pequenas alterações Mas se você for em um supermercado Um mercadinho de bairro Com certeza você acha praticamente todos os ingredientes, tá? Alguns a gente encontra na internet mesmo Em lojas de confeitaria Que são um pouquinho mais complicados Mas no geral você acha aí super tranquilo Tá bom? Então, vamos lá, gente Primeira coisa Como escolher ingredientes Eu estou aqui falando na ordem que eu escrevi na apostila mesmo, né? Então, aqui a gente vai falar aqui sobre cada ingrediente que leva E alguns opcionais também Mas que são importantes e que aumentam a nossa validade no produto Então, vamos começar aqui falando sobre leite, né? A massa do donut, ela leva leite E esse leite, além de hidratar Porque ele tem bastante água na composição Ele também é um ótimo ingrediente para trazer umidade E garantir sabor na sua massa de donut A gente sempre usa o leite integral Que é aquele que tem 3% de gordura E ele pode ser vegetal ou não, tá? Hoje em dia existem várias opções, né? De leites vegetais Para quem tem problemas para digerir a enzima da lactose Ou então leites que levam a lactase Que é uma enzima que quebra também a lactose E aí a pessoa que é intolerante à lactose Pode estar consumindo, né? Só precisa saber direitinho como que funciona essa parte alérgica, né? E aí sim você pode estar trabalhando com esse tipo de produto Mas a gente sempre usa leite integral Que é o 3% de gordura Nunca na sua vida você vai fazer uma massa de pão Com leite desnatado Com leite semidesnatado Toma muito cuidado Para você nunca utilizar ingredientes desse tipo Porque senão você vai acabar aí complicando a sua receita E a gente conta com aquela gordura que tem no preparo E ela que traz mais maciez Traz mais sabor Então o leite é um ingrediente muito importante Que a gente usa em processos esponjosos da massa Que são assim, cruciais para fazer dar certo Então independente de ser vegetal ou não, né? Eu gosto sempre de usar o leite de vaca tradicional 3% E se der para comprar aqueles leites Que tem em garrafinha na geladeira do supermercado Que são leite tipo A É um leite mais fresco Ele tem muito mais sabor Ele é mais grossinho também E sua massa de donut E suas receitas no geral também vão ficar maravilhosas Você utilizando eles Tá bom? Farinha de trigo, né? Falamos de farinha de trigo Farinha de trigo específico Farinha de trigo forte Que caso você não encontre Mas é muito difícil você não encontrar Uma farinha de trigo forte Que é uma farinha de trigo que tem bastante proteína Que tem bastante glúten Você pode partir ali para a farinha de bolo Que você usa tradicional Que seu donut vai dar certo também O ponto é que às vezes você precisa bater um pouco mais a massa E ele não fica tão elástico Igual a gente precisa quando a gente está fazendo aqui Então se você não puder comprar aquela farinha do pacote maior Aquela farinha que tem mais proteína Tudo bem Você vai usar o melhorador de farinha Que a gente já chega lá Mas o ideal é ter a farinha de trigo forte E tem a nacional Que é maravilhosa Que a gente usa geralmente anaconda Que é a anaconda para pizza Anaconda para pastel A rosa branca pastel A rosa branca pizza Existem várias marcas no mercado Tem a Nita também Tem muitas Muitas mesmo E qualquer uma dessas que tem um teor de proteína um pouco maior Você vai ter um resultado melhor aí Produzindo o seu donut Certo? Outra coisa é o fermento E aqui vamos falar de fermento Porque existem dois tipos no mercado Existem três na verdade Mas o três é o que você mesmo faz Então tem o fermento biológico seco Que é esses de saquinho Que você compra no supermercado Que é a melhor opção Eu acho a melhor opção de todas Para você poder produzir os donuts Por isso que eu falei Qualquer mercadinho que você for Você vai encontrar com certeza O fermento biológico seco Tem diversas marcas Flash, Mandona Benta, Lechef Self Instant Tem muitas marcas de fermento biológico Eu sempre aconselho Comprar aquele pacotinho de 10 gramas Porque lá dentro tem um gás E esse gás protege o fermento A levedura de não morrer Então o que você está comprando ali É uma levedura E essa levedura você tem que ativar ela Assim como a gente tem A levedura das padarias Que é aquele fermento de padaria Que é o fermento em tabletinho Esse fermento também é uma opção Só que quando a gente for utilizar Tem sempre uma regra básica Que a gente vai usar Três vezes mais Por exemplo aqui Eu estou com 10 gramas De fermento biológico seco Se eu for usar o fresco Eu tenho que converter para 30 gramas Então tem que ser três vezes mais Porque tem mais água Ele é hidratado Então é uma coisa um pouco mais maciça Que você vai colocar dentro Da sua massa do donut E do seu pão também Independente do pão que você estiver fazendo Então sempre essa conversão Você multiplica por três Então se são 20 gramas Você vai usar 60 do fermento biológico fresco Então isso é importante E existe o fermento natural Que é o famoso levan Ou levito Tem o fermento seco Tem diversos segmentos ali A panificação é super grande Tem muitas variações Mas o levan Geralmente que é o mais utilizado Dá para fazer o donut Só que demora aí Cerca de dois dias Para ficar pronto E aí não é legal Para a gente produzir em escala E poder ganhar dinheiro com ele Para fazer em casa Está legal Mas para produzir em grande escala Não é muito interessante Utilizar dessa técnica Então Bem importante Vocês saberem Dessas informações E outra coisa também Sobre ainda Para terminar aqui com o fermento É que você pode usar A marca de fermento biológico Que vai dar certo Vai ficar bom Só que você tem que Ficar de olho Para ver se ele está ativo Então você mistura ele Com água Ou com leite Com farinha E faz ali uma massinha inicial Para ver se ela cresce Se ela crescer Quer dizer que está perfeito Para você poder fazer Aí a sua massa Senão você bate Todos os outros ingredientes E perde eles Caso o seu fermento Esteja morto Ou não ativado Quando for comprar Aquele de saquinho É... Compre o de 10 gramas Porque aquele grandão É legal você usar tudo De uma vez Se você não for usar Muito de uma vez Compre os de saquinhos De 10 gramas Que vai ser muito melhor Porque aquele gás Protege Sua levedura Acaba não morrendo Ou desativando Certo? Açúcar Vamos falar aqui de açúcar E em açúcar Eu quero que você Entenda e abra A sua cabeça Em relação a todas As possibilidades Que dá para ter Em relação A você saborizar A própria massa Do donut Que é super fácil É super tranquila De fazer E dá para você Brincar com sabores De diversas técnicas Diferentes Começando aqui Pelos açúcares Aqui você segue Os açúcares Sempre em mesmas Quantidades Normal Tranquilo Que fica Super ok O poder de dulçor Aumenta ou diminui Dependendo de qual Você está utilizando E se você quiser Trocar por algum adoçante Também para fazer Para uma pessoa Que tem diabetes Dá para fazer Tranquilamente também Eu falo que o donut Só não dá para servir Em restrição alimentar Com glúten Porque o glúten A gente conta demais Com ele Para fazer com que O nosso donut Dê certo Então Alergias como lactose Ou então Doenças como a diabetes Com açúcar Você pode Transferir também Que vai funcionar Tá bom? Aqui Açúcar Geralmente a gente Usa refinado Para fazer a massa Mas caso você Queira usar o cristal Que é um açúcar Um pouco mais Grosso Você pode Utilizar também E aí você dissolve Ele no líquido Porque ele derrete E funciona normal Tá? O demerara O mascavo Tem o açúcar de coco Também que é uma ótima opção Você pode trazer todos eles Né? Ou substituir por um de cada E você vai ter Sabores diferentes O açúcar de coco Vai dar um saborzinho De coco O mascavo Vai escurecer Sua massa do donut Vai ficar com uma cara Meio de cana de açúcar Assim Meio laço de cana Fica super delicioso E o demerara Vai trazer uma cor mais escura Também para o seu preparo Tá bom? O refinado Ou o cristal São os tradicionais Sua massa vai ficar Branquinha mesmo Tradicional E aí a gente vai falar De um tema Né? Que tema? Manteiga e margarina A manteiga Né? Vamos lá Primeiro diferencial Que é manteiga E o que é margarina Manteiga É uma gordura Feita do leite Da vaca Né? Então eles tiram O leite ali Da teta da vaca Tira Espreme aquele leite Pasteuriza Né? Sobe a temperatura Desce a temperatura Tira o excesso de gordura E dali viram vários subprodutos Como creme de leite Como a nata Como a manteiga Né? E aí sobra aquele leite Que tem 3% de gordura E você tira toda a gordura Né? Desse leite Você tem o integral E aí você acaba com a gordura Que é a manteiga A manteiga Ela tem geralmente 80% ou 82% de gordura Até 85% Tem algumas também Mas no Brasil A gente não encontra Mas assim Qualquer manteiga Você vai encontrar no mercado Ela vai ser leite de vaca E o único ingrediente Vai ser creme de leite pasteurizado Ou Às vezes vai ter um pouquinho De corante Como cúrcuma Ou açafrão Dentro da composição Para ficar uma manteiga Mais amarelinha Isso é só por estética Não é por sabor Tá bom? E aí Você escolhe Entre a manteiga Ou a margarina Então a manteiga É totalmente animal É uma gordura Totalmente de origem animal Que é do leite Da vaca E tem a margarina Que é uma mistura De gorduras vegetais Que elas originalmente São líquidas E elas passam Por um processo De hidrogenação Tem uma adição de água E uma emulsificação E ela se torna Algo pastoso E cremoso A margarina Ela foi criada Pela falta de manteiga E ela é um produto Mais barato E de qualidade inferior Mas não quer dizer Que ela é ruim A margarina Tá no prato De muitos brasileiros No pão de muitos brasileiros Aí todos os dias Só que o que acontece É que Indiscutivelmente A manteiga É mais saborosa E quando você for Substituir A manteiga Pela margarina Você tem que usar Cerca de 80% De lipídios Porque existem No mercado Tem muitas Margarinas Com menos De 80% Vou dar um exemplo Aqui de marca Por exemplo A Bessel Tem 60% A Doriana Algumas linhas Da Doriana Tem cerca de 50% 55% 60% De lipídio Então Pra massa Do donut Vai prejudicar Muito Pra você passar No pão Você não vai sentir Tanto assim Mas Pra você Utilizar Numa massa Que a gente Conta com aquela gordura Aí vai ser Problemático Tá bom E aí tem os Prós e contras De você usar Manteiga e margarina Você usa O que você quiser Mas se você quiser Usar a margarina Super vai funcionar Também E quando você Fizer um donut Que tem um recheio Que precisa Estar em geladeira Como por exemplo O creme de confeiteiro O creme pâtissier O creme bavari Que é aquele creminho branco Eleva leite Gema Amido Então ele não pode Ficar de jeito nenhum Fora da geladeira Por isso que Você precisa Tomar esse cuidado De Não Não usar A manteiga na massa Quando for esse caso Porque o que acontece Quando a gente Coloca uma manteiga Na geladeira Ela fica Extremamente dura E muito complicada De De você Manusear Porque ela fica Sólida Dura Muito dura Mesmo Porque é uma gordura Saturada A margarina Ela não tem isso Então É muito importante Quando você for usar Por exemplo O donut red velvet O donut tradicional Recheios que vão à geladeira Aí você usa A margarina Que seria Uma opção melhor É uma opção melhor É uma opção mais barata E você pode Ter uma redução de custo Fazendo isso Tá bom Até porque As massas E as coberturas Levam muitos ingredientes Então dificilmente Você vai sentir O sabor delicado Da manteiga Da margarina E desses outros ingredientes Tá bom Aqui eu estou explicando Ingrediente por ingrediente Porque eu acho legal Você entender O que cada um faz Dentro de uma massa E o porquê você usa Para você não ser um robô Que repete receitas Eu quero que você ganha Liberdade e autonomia Para poder mexer Nos seus preparos Futuramente também Então eu quero muito Que vocês aprendam E entendam Todos esses processos Da panificação Porque é super mágico E gratificante De estar executando Tá bom Então Se quiser usar Manteiga nas massas Usa para recheios Que ficam fora da geladeira Como por exemplo Ganache Como por exemplo Brigadeiros Doce de leite Então esses cremes Que não precisam Estar obrigatoriamente Em geladeira Tá bom Não necessariamente Você vai deixar Fora da geladeira Mas Você vai consumir Eles fora da Sem refrigeração mesmo Tá bom Red Velvet Você não Você não consegue Deixar a massa Em temperatura ambiente Porque o creme Leva ingredientes Que estragam Como o cream cheese Que é um queijo Sobre manteiga E margarina É isso Vamos lá Sobre ovos A receita vai ovos Então É muito importante Você saber Usar o ovo Da forma correta Que é você Quebrar ele Dentro de um potinho Tira a casca Deixa ele clara e gema O que você vai fazer É misturar Dar uma boa batidinha Com o garfo E aí vai ficar Uma mistura De clara e gema E aí sim Você pesa Dentro da receita Então se a receita Faz 100 150 gramas Você pesa Exatamente dessa forma Tá bom Só lembrando Que a receita Você pode multiplicar Por dois Fazer metade Multiplicar por três Por quatro Tudo vai depender Do maquinário Que você vai Ter aí Na sua casa Pra bater As suas massas Tá Então ovos Se puder usar Aquele caipira Sua massa Fica bem laranjinha Fica bem bonita Também Mas né Por questão de custo Não é todo mundo Que consegue Fazer E utilizar E tá tudo bem Você vai usar O que cabe No seu bolso Mesmo Certo Gente Se vocês tiverem Qualquer dúvida Pode tá mandando Por aqui Que a gente vai Respondendo Vocês também Tá Bora lá Ovos Sempre pesados Na balança Aliás Se você ainda Não está acostumado A trabalhar Com balancinhas Igual Balancinhas Igual aqui Você comece A investir Em uma balança Porque é muito importante Pra você Garantir Que você faça Ali Um bom trabalho E pese tudo Com bastante precisão Essa daqui Em específica É uma balança De precisão Então Ela mede 0.1 0.2 Gramas Ela é mais precisa Pra medir coisas De baixa quantidade Por exemplo Ah vai 2 gramas De sal Por exemplo Você pode pesar Aqui certinho Naquela balança Branca tradicional Não funciona tão bem Essa daqui Eu paguei cerca De 56 reais No mercado livre Eu achei que super Valeu a pena Só que o limite Dela são 3 quilos Então não pode Colocar bols Muito pesados Porque ela não pesa Mais do que 3 quilos De uma vez Porque ela tem precisão É 3.1 3.2 Né Isso é muito legal De balanças De precisão Bom Aqui Esses dois últimos Tópicos Que a gente vai Estar falando Por aqui São ingredientes Opcionais Eles não são Obrigatórios De você colocar Dentro Da massa Do donut Mas eu acho Que você deveria Colocar Porque eles vão Fazer uma diferença Grande Em questão De validade O primeiro E o segundo É sobre sabor Então vamos lá Muito importante É só tomar uma água Aqui Estamos aqui Metralhando conhecimento E técnica Então você está gostando Não esquece de curtir Aqui embaixo Para dar um incentivo Aqui para a gente No nosso canal E também compartilha Para alguém Para assistir Essa live maravilhosa Que a gente preparou Com muito carinho Para vocês Eu e a equipe Aqui preparamos Com todo carinho Para vocês entenderem Mais sobre o que é Um donut E todas as técnicas Básicas Para você poder Conhecer mesmo Esse produto Que é incrível E está tendo Um mercado gigantesco Tem lojas hoje Só de donuts Então eu quero Apresentar esse universo Para você E se você puder Compartilhar também Para nos incentivar Vai ser muito bom A gente vai adorar Bora lá gente Esses três ingredientes Deste tópico Melhorador de farinha Glicerina abdestilada Glicerina de soja Meu Deus O que que é isso Já estou com medo Não quero Calma Respira Que eu vou te passar aqui As informações Sobre como você usa Esses ingredientes Não tem nada demais Tá gente Nada demais Mesmo E eles são super fáceis De você encontrar também Vamos começar falando Sobre o melhorador De farinha Melhorador O que que é um melhorador De farinha Realmente Como diz no pé da letra Ele melhora A qualidade da sua farinha De trigo É uma enzima Que você adiciona Dentro da sua receita E ela reforça A estrutura de glúten Da sua farinha Quando você usar Uma farinha importada Não tem necessidade De usar o melhorador Mas quando você usar Uma farinha nacional É legal Tá adicionando Principalmente Se não for uma farinha Que tem uma quantidade De proteína maior Então é muito legal Você usar o melhorador É muito pouquinho Que você usa É cerca de 1 a 5% Do peso da farinha Da receita Então não é nada De muita quantidade É um produto Que você pode comprar Vende em qualquer supermercado E hoje em dia Eles vendem saquinhos pequenos Eles vendem Em quantidade de 10 gramas Mas eu aconselho Você ir em atacadão E comprar ali Um pacotinho de 100 gramas Que você vai usar ali Dá pra usar Pra mais ou menos Usar umas 20 receitas Tranquilamente Então é barato Você pode guardar No armário Dura bastante tempo E eu acho super válido Você tá usando ali O melhorador de farinha Certo? Vamos lá Pro nosso segundo ingrediente Que é a glicerina bidestilada Meu Deus Isso aí deu medo Né? Ingrediente meio esquisito Vamos lá Glicerina Gente Nada mais é Do que um Umectante Umectante É algo que retém a umidade Isso já é ótimo Porque isso vai garantir Que o nosso donut Fique fofinho E macio Por muito tempo Então A vantagem De você usar umectante Dentro das suas massas de pão É que eles vão ficar úmidos Por muito tempo Sabe quando você vai E faz um pão caseiro Ali na internet Que você pegou uma receita E aí você deixa ali Né? De um dia pro outro E tá super ressecado A glicerina Faz um trabalho De segurar A umidade Dentro do seu preparo Então é muito legal Muito legal mesmo Você tá utilizando isso Dentro das suas massas De pães Justamente porque Ela vai reter a umidade E você vai ter um produto Mais úmido Por mais tempo Então ajuda bastante Eu coloco Em praticamente Todos os pães Que eu faço Quando eu quero Que tenha uma validade maior Tá? Lembrando que é O ingrediente opcional Mas A validade Vai ser maior Justamente por causa disso Tá bom? E O nosso último Ingrediente estranho Da lista Que é a Lecitina de soja Você provavelmente Já deve ter lido Em rótulos De diversos produtos Industrializados Como por exemplo O chocolate Todo chocolate Leva a lecitina de soja Dentro da sua composição Então a lecitina de soja Ela é um emulsificante Ela junta ingredientes Que tendem a se separar Com o tempo Por isso que ela tá presente No chocolate Porque o chocolate Tende a separar açúcar E gordura Quando ele fica armazenado Por bastante tempo E é exatamente Esse trabalho Que ela faz Na nossa massa Do donut Ela não deixa A nossa massa Ressecar também Porque ela tem Uma proteção Ela cria uma capinha De gordura por fora E não deixa ressecar As bordas Isso é bem importante A glicerina Mantém a umidade interna E a lecitina Mantém a umidade externa Além de Ela ser um ótimo Conservante Como um antimofo Ela não deixa Seu pão mofar Com tanta velocidade Então Esse cumbinho Eu acho imbatível De você colocar Em todas as suas massas De pães Porque dá um resultado Assim incrível Ele transforma Ali o seu resultado E você consegue Congelar esses bonitinhos Por até 3 meses E manter uma qualidade Perfeita e impecável Com a adição Desses ingredientes Então Eu acho muito interessante Você usar Caso você queira fazer Para comercializar Crescer sua produção em escala E ganhar cada vez mais dinheiro Com o mundo dos donuts Certo? Bom Esses 3 ingredientes Eles são muito especiais E Todos são fáceis de encontrar O melhorador Você encontra em atacadão A glicerina Geralmente você encontra Em farmácia Porque ela é muito usada Para passar no corpo Porque ela mantém a umidade Então assim Vamos fugir aqui Totalmente da aula Caso você tenha um pé Meio cascudo Você pode passar ela Nos seus pés Vestir uma meia E dormir Que amanhã Seu pé vai estar Uma delícia Aliás Muita gente hidrata o cabelo Também com a glicerina Bidestilada Porque ela segura a umidade Ela não deixa ressecar Então é um ingrediente Muito especial E que realmente Faz a diferença Ali no geral Tá bom? E a lecitina Ela é um pouquinho Mais complicada De encontrar Existe lecitina de soja De girassol Você vai encontrar Um pouco mais fácil Elas Em lojas de confeitaria Mas no mercado livre Também vende No mercado livre Você pode comprar o pote Tem um pote de um quilo Você guarda no seu armário Que dura bastante tempo Também E você não tem perda Nenhuma Porque todos esses ingredientes São conservantes Então você pode guardar No seu armário Por muito tempo Que não tem problema nenhum Tá? Pra falar Sobre a saborização Da massa Porque a massinha branquinha Neutrinha É maravilhosa Mas a gente pode criar E desenvolver Muitas coisas diferentes Por exemplo Aqui na nossa base A gente tem aqui A massa saborizada Com baunilha Tem a massa Transformada em red Tem a massa Com adição de canela Pra fazer uma massa De churros Então dá pra criar E desenvolver muita coisa Olha aqui gente E aí a gente consegue Mudar a cor da massa Também E o sabor Eu acho que isso é muito Muito interessante De você estar fazendo No seu trabalho Então vamos lá Baunilha A gente pode adicionar Fava Pode adicionar o extrato Pode adicionar A essência A essência eu não acho tão legal Mas se quiser adicionar A essência pode também E você pode usar a pasta Que a pasta também É uma ótima opção Que aliás Quando você for saborizar Com pasta Super tranquilo Pasta de amendoim De nozes De pistache De castanha De avelã Pasta de frutas vermelhas Pasta de frutas amarelas Pasta de maçã verde Pode colocar a pasta saborizante Que você quiser Dentro da massa Porque vai fazer diferença Vai trazer uma cor E fica super lindo também Você pode usar especiarias Como canela Cravo Cardamomo Anis estrelado Gengibre Diversos ingredientes Diferentes Porque isso vai trazer Um resultado maravilhoso Muito mais vivo Super gostoso E você vai ter Uma massa mais rica Também Fica mais gostoso Você pode fazer A adição de cacau Tanto cacau black Quanto o cacau Em pó normal 100% Para trazer uma cor E um sabor Você pode usar corante Você pode fazer rosa Massa Azul Você pode usar Para diversos tipos De eventos Que você vai usar Essas cores maravilhosas Tá vendo? E olha que lindo que fica Gente, as decorações Não são coloridas Só em cima Elas são dentro também Isso eu acho Muito, muito, muito Interessante mesmo Certo? E aí, gente Vamos falar aqui De um ponto De um tópico Muito legal Muito importante também Que é sobre a qualidade Dos seus produtos Se você não tem qualidade Geralmente você não tem nada Você precisa ter técnica E precisa adaptar também Para o seu cliente Não quer dizer Que você vai servir Um produto ruim Mas também Se você usar só manteiga Só creme de leite fresco Só ingrediente de muita qualidade O que vai acontecer É que o seu produto Vai ficar inacessível Para muitas pessoas E às vezes Você não tem o público Para ter esse tipo de ingrediente Talvez você coma Mas talvez não seja O que o seu cliente compre Então eu quero muito Que você ponha o pezinho No chão agora Veste aqui a sandália Da humildade E fala assim Quem é o meu público Até quantas pessoas Compram o meu produto Em qual região Eu estou Eu estou numa região Que dá para vender Um donut A 18 reais A unidade Então você vai Analisar isso Analise a sua realidade E ó Não é o que você gosta De comer Porque o que você gosta De comer Pode ser totalmente diferente Do que você vende E você entrega Para o seu cliente Tá bom Vamos esquecer Aquele amor por produto E vamos pensar O amor ao cliente Tá Seu cliente que paga Seu cliente que vai mandar Então escolha Um produto Acessível Para ele Tá bom Ah eu tenho um público Que paga Tá Compra lá Em lugares mais caros E esse valor Tudo bem Você vai usar As coisas boas É até ruim Você usar ingredientes De má qualidade Qualidades inferiores Para esse cliente Mas assim Ah eu tenho um público Que não paga Tiquetes maiores Do que 15 reais Em um produto Então você vai Usar uma redução De custos E fazer um tipo De produto Que atende Esse cliente Então não seja Cabeça dura A ponto de Você ir atrás De ideias E de produtos Muito Sofisticados Para um público Que às vezes Não tem esse poder De compra Não é culpa Do público A culpa é sua Porque não está Selecionando O produto ideal Para o seu cliente E outra coisa Também Se você quiser Trabalhar só Com os produtos Superiores Você vai ter que ir Atrás de um outro público Isso é mais caro Tem que ver Se você tem Esse investimento E esse poder Tá bom Então começa Com o público Que você já tem Que já compra De você As pessoas ao seu redor E aí sim Você vê Se você quer migrar Para um outro Tipo de produto Tá bom E nisso A gente está falando As mesmas técnicas Você só vai mudar A qualidade dos ingredientes Então ó Pézinho no chão Sandália da humildade E analise Muito bem isso Quando você for fazer Porque senão O reflexo vai ser total Nas suas vendas Ó Dei uma aula de marketing Muito boa agora Viu Importante Porque isso é importante mesmo Gente Real Se você não souber Quem é o seu público Quem é a pessoa Que compra de você Você não vai saber Entregar o produto certo Para ela Tá bom Então Adaptações E assim Acho que meu público é esse Comecei a vender Não está vendendo Troca Você tem que ter dados Para você analisar E para você melhorar Sem os dados Você não consegue E você só consegue Dados errando Você nunca vai conseguir Acertar em cheio Assim Tipo de primeira É muito raro Existem casos Mas é muito raro Então o que você tem Você tem que fazer É ir Apresentar o produto Se você errar Que bom Você tem o dado Para o que você não vai fazer E aí você Vai para outro caminho Então tem que ter os dados Então você precisa Você precisa errar Para ter dados Senão você não Sabe Onde você acerta Onde você erra Onde você melhora O que você continua Fazendo mais O que você vai fazendo menos Então tem que ter dados Justamente para isso Existem opções Para reduzir Os custos E assim Gente Muitas opções Dá para você vender Dâneas assim De 5 Até 30 40 reais Uma caixinha Por exemplo Então Assim Você pode optar Por usar chocolates De extrema qualidade Chocolate importados Para cobrir E rechear seu donut Como você pode usar Um recheio de qualidade E uma Cobertura sabor chocolate Para banhar os seus donuts Porque é uma crosta De açúcar Originalmente Se você trocar Por uma Por uma base De cobertura Ou uma base Açucarada Mesmo tradicional Vai dar super certo Também Não tem problema nenhum Dá para você trocar Os toppings Você pode Pistaches em cima Como você pode Colocar um amendoim Uma castanha de caju Uma castanha do Pará Que vai ficar ótimo também Você pode usar Um doce de leite argentino Ou você pode Ir para um doce de leite Brasileiro Normal Um Itambé Um Italaque Um Nestlé Qualquer um Então dá para você Mexer nos custos Das coisas Com certeza Dá para mexer na farinha Nos açúcares Na manteiga No óleo Em tudo Tudo Dá para mexer É só uma questão De ter maturidade E fazer as escolhas Mais corretas E aí Quando você tiver Dúvida Você pode Mandar mensagem Sempre Por isso que Nós vamos abrir As vagas amanhã Do nosso curso Fábrica de Donuts Para ajudar Essas pessoas A adaptarem O produto mesmo Para o seu público Tá bom Vera Lúcia Perguntou A glicerina Comprar onde Também usa Na mesma quantidade Que o melhorador Depende Tá Depende muito Tem receita Por exemplo Meu panetone Eu uso bastante Glicerina na massa Donuts No caso A gente já usa Um pouquinho menos Porque a gente frita Mas se for um donut assado A gente tem que aumentar A quantidade de glicerina Também Então tem diversos fatores Mas você encontra Geralmente em farmácia Só cuidado Para não comprar Glicerina Aromatizada Tipo aloe vera Uma vez eu comprei Não ficou legal Tem que ser glicerina neutra Tá bom Ela é um produto alimentício A cozinha da sua casa É onde você vai fazer Todos os seus testes Então tipo assim Ah eu vou trocar A manteiga pela margarina Ah vou usar essa marca Aqui de margarina Você tem que fazer um teste antes Você não pode dar O seu cliente como teste Nunca na sua vida Faça o seu cliente De cobaia Porque seu cliente Está pagando E se você errar E é muito provável Que você erre Porque é um teste Que você está fazendo Você vai perder Seu cliente para sempre E é muito caro Conquistar clientes novos Pegar os seus clientes De sempre E manter eles Para comprarem sempre De você É muito melhor Do que você ter Que ir atrás de novos E quando você perde Assim é muito fácil Perder Qualquer erro Geralmente que você faz Você perde Então toma cuidado Então toma cuidado Para manter esses clientes Porque senão Vai ser muito mais caro Você conquistar novos É lógico que você sempre Vai estar conquistando novos E seguindo estratégias Que vão fazendo Com que a sua empresa Cresça E os clientes Vão vindo até você Mas manter os que já Compram de você É extremamente importante Você não pode perder eles E assim Não usa como cobaia É real Se você ficar fazendo isso Você vai perdendo Todos os seus clientes Então faz um teste Na sua casa antes Que vai ser muito mais barato Do que você errar Com seu cliente Vai ter que consertar É muito caro Solucionar problema Então não Jamais na sua vida Teste coisas Com seus clientes Ok? Faça uma pesquisa De mercado Adapte-se Que foi o que eu tinha Falado para vocês E assim Gente Existe todo tipo de público Não desmereça Nenhum tipo de público Na sua vida Existem público Para tudo Para todos os produtos Então Assim Se você não está vendendo bem Você está dando Um produto errado Para o público errado Ou você está fazendo Uma estratégia Que não esteja Tão coesa Com o tipo de público Que você está fazendo Por isso que você precisa Fazer dados Você tem que ir para o campo De batalha Tem que fazer as coisas Tem que executar Tem que errar Tem que analisar E tem que consertar Porque senão Você não chega a lugar nenhum Sem fazer esse processo Não dá para pular direto Não tem atalho nenhum Para isso Tá? Bora lá Falamos de qualidade Olha gente O Floresta Negra Que maravilhoso É Raspinhas de chocolate Uma ganache alcoólica A massa saborizada com cacau 100% Igual eu falei para vocês Cerejinha amarena E eu polvilhei leite ninho Porque existe a opção De colocar açúcar gelado Que é um açúcar de confeiteiro Que não derrete Mas eu acho leite ninho Mais saboroso Aí eu coloquei ele Vamos lá gente Custo Como que a gente vai calcular O custo Né? Isso é muito 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 importante Vamos calcular Custo do seu produto Eu coloquei uma base aqui Que é assim Gente Ela é universal E super tranquila A gente está executando Eu vou exemplificar aqui Para vocês entenderem E eu quero que você Tenha um mantra Que é Calcule o custo direitinho Tá? Porque se você calcular Um pouquinho errado Você paga Para trabalhar E a gente não pode Pagar para trabalhar Nunca na nossa vida Tá? Você não pode Pagar para trabalhar Dá muito trabalho Fazer os produtos E tal E você vender E não ver o dinheiro Entrar É extremamente frustrante E assim É insustentável A gente A gente vive Num sistema capitalista A gente tem que Gerar dinheiro Com a nossa empresa Senão ela falha E você não pode mais Fazer o que você gosta Então Se você precisa Focar em ganhar dinheiro O custo Né? Calcular os custos Ter a sua planilha Direitinho É essencial Sem isso você não faz Ah, eu não gosto De calcular Tá, mas a sua empresa Vai cair Se você não calcular Então é muito importante Mesmo Tá bom? Ó, a Jana falou Assistindo você Enquanto eu rechei A alfajor Que aprendi com você Olha lá, gente Tem aluno assistindo E assistindo o nosso evento Também Que bom Fico feliz em saber Vamos lá, gente Como calcular custos Você tem que somar Tudo Que você gasta Mas assim, gente Quando eu falo Tudo que você gasta É tudo mesmo Por exemplo, lá Eu uso papel Pra secar a mão Precisa Se você não Colocar o custo Do papel Na sua mão Sabe quem paga Esse papel? Você Tá? Então, quem tem que pagar Esse papel É o seu cliente Lógico Pra um donut Você não vai por um rolo De papel Mas assim Pra fazer uma produção Deu 30 donuts Quanto de papel Eu gastei Então anota Documenta Escreve tudo isso Porque se um dia Você for Delegar isso Na mão de um funcionário Que vai fazer isso Por você Porque você não vai conseguir Ficar na produção Pra sempre Conforme seu negócio For crescendo Você tem documentado Então vai ser muito mais fácil De você Conseguir Explicar isso Pro seu funcionário Pra pessoa Que vai estar trabalhando Pra você Certo? Então tem que ser tudo Tudo mesmo A água que você usa Pra lavar a louça A água que você usa Pra limpar os utensílios Depois que você acaba a produção Tem a luz que tá na sua cabeça Tem a luz da bateria Do seu celular Pra negociar com o seu cliente Tem a luz do seu computador Que você tá preenchendo planilha Tem a luz de ingredientes Utensílios Acessórios Que você usa Por exemplo Mixer Tem que colocar a luz de tudo Tá bom? Gás Se você tem gás Na sua casa Hoje em dia O pessoal tem muita coisa elétrica Mas o gás É muito importante Tem que colocar ali Quanto você gasta de gás Pra fazer Tanto pra cozinhar creme Quanto pra fritar o seu donut Internet Ah, você tá negociando Com a pessoa Lógico que a pessoa Um cliente não vai pagar Sua conta da internet Mas você vai diluir isso Em uma quantidade de clientes E é lógico que esses custos Você tem que ir mexendo Durante as suas vendas Porque você não vai descobrir Tudo de uma vez Você vai vender por um mês E você vai documentar E ler as informações E aí sim você coloca E ajusta o seu custo Mas na dúvida Joga pra cima Não joga pra baixo Joga a redonda Sempre pra cima Que nunca vai ter erro Tá bom? É melhor você ganhar Do que você perder Porque aí vai sair do seu bolso Desgaste de material Esse é um tipo de custo Que eu quase não vejo Ninguém colocar Dentro das planilhas E eu acho ele crucial Por quê? Ah, eu tenho uma espátula De silicone Tá Eu comprei uma espátula De silicone Ela custou, sei lá Quinze reais Eu tô cozinhando meus cremes Fazendo minhas ganaches Derretendo meus chocolates Tô amando aqui Minha espátula É Daqui seis meses Ah, ela rachou Putz, vou ter que comprar Outra espátula Cara, você tem que colocar Centavinhos Em cada venda Que você faz Em cada cliente Que você vende Pra daqui seis meses Você conseguir comprar Outra espátula dessa O mesmo vale pra panela O mesmo vale Pra suas tigelas Bols, potes Tá E tem custos assim Por exemplo Ah, fogão Talvez eu precise trocar De fogão daqui um tempo Então você vai colocando Esses centavinhos Nesses custos Que a gente não enxerga Eles são invisíveis Mas que a gente vai estragando Os materiais Conforme a gente utiliza Então a gente tem que colocar Esses micro custos Dentro de cada produção Que você vende Pra lá na frente Você ter o dinheiro Pra tá comprando As coisas Seus produtos Tá Então tipo Ah, eu faturei Sei lá Seis, sete mil reais Por mês Mas você colocou Todos esses custos Tá Porque senão Lá na frente Você quebra a cara Então é muito Muito importante Você colocar Esse desgaste De materiais Porque daqui um tempo Você não vai usar A mesma espátula Você vai ter que comprar Alta tigela Vai ter que comprar Alto micro-ondas Né Alguns são um pouco Mais longos Do que outros Né Por exemplo Ah, uma panela dura anos Né Mas uma espátula Dura meses Então coloca Então coloca esses custos Ali no meio Que isso vai Vai te ajudar Bastante A fazer com que o seu negócio Prospere E continue Né Porque senão Você tá pagando Você tá tirando Do seu bolso Pra fazer esse tipo De trabalho Tá bom Ahn Eu coloquei aqui O máximo possível De informações De donuts Né Desgaste material Produtos de limpeza Álcool Detergente Sabão Né Papel Panos Óleo de fritura Farinha de polvilhar O seu donut Embalagem Sacola Tem que ser tudo Gente Tudo mesmo Anota e documenta Dentro de uma planilha Pra você não passar Perrengue ali Tá bom Coloca tudo isso Porque calcular custo É extremamente importante Tá bom Ahn E tem uma outra coisa Que é a sua mão de obra Você tem que valorizar Muito a sua mão de obra Você tem que pensar Que você é um Funcionário Da sua empresa E você vai tá ganhando Por hora Ou por diária De trabalho Né Depende Você calcula Da maneira que você quiser Quanto tempo demora Pra produzir isso Tem a sua mão de obra Que é um dinheiro Que vai pra você Porque você parou Pra fazer a sua produção Quando você tá Numa empresa Sua Né Que você acaba Começando Agora Meio Microempreendedor Individual Você não coloca isso E assim É muito importante Você tem que colocar A sua mão de obra Que você esteve Executando ali Isso vai além Do que qualquer custo De material E vai além Do que qualquer faturamento Você tem que pôr A sua mão de obra Que é um dinheiro seu Dinheiro pra você Que é diferente do lucro Isso aqui é a sua mão de obra Porque futuramente Você vai ter um funcionário Você vai ter que pagar A hora desse funcionário Então você já tem que Já colocar isso E se trata Como uma empresa comum Como qualquer outra Tá bom? Aí eu tenho uma regra Tá? Que essa regra Eu já trabalhei Eu já trabalhei Em muitos restaurantes Confeitarias Padarias Muitos lugares Estabelecimentos E todos Em todas as fichas técnicas Tinha essa regra De 70-30 Tá? Então Vamos dar um exemplo aqui Eu calculei Todo esse monte de coisa Tá? E por exemplo Deu 30 reais O mínimo Que eu vou vender Esse produto É a 100 Tá? Então 30% É o meu custo De tudo Com a minha mão de obra Incluso também 30% é isso E o 70% É pra mim Pra minha empresa Tá? Então Coloca Esse 70-30 Que é uma regra Básica Por isso que Negócios que prosperam Bastante Geralmente tem Um custo Muito bem calculado E geralmente Eles custam Um pouco mais caro Por quê? Porque tá calculado direito Porque a pessoa Que tá trabalhando Não tá pagando Pra trabalhar No final A conta fecha Tá? Por mais que você Vendeu pouco Pelo menos Você não perdeu O dinheiro Porque Realiza as confeiteiras No Brasil É fazer ali O produto Não calcular Não ligar pra nada Ali Cobra um preço X Porque ela viu A concorrência cobrando E aí o que acontece É que Ah, beleza Vai Deu, sei lá 3, 4 mil reais Esse mês Aí quando ela Começa a pagar A água A luz O gás Aí vai tirando dinheiro Eu vou pagando isso Pagando aquilo Pagando cartão Pagando insumo Pagando tudo Aí não sobra nada Pra ela Por quê? Porque ela não calculou antes Por isso Que eu falo assim Ah, por quanto você vende Um donut? Né? Não é Não é sobre isso Você tem que calcular O seu Você tem que olhar A sua realidade Às vezes você tá Num lugar que você paga Mais caro Na luz Na água Às vezes você tá Num lugar que o chocolate É o dobro ou triplo Do preço Né? Por exemplo Aqui em São Paulo Né? Um chocolate mais baratinho Assim Você encontra Você encontra Trinta 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 E cinco Reais O quilo Tem cidade No Brasil Que é Quarenta e cinco Reais Um quilo De chocolate Assim como Tem os importados Que são Cem reais Então Você não pode Olhar Pro coleguinha Você tem que olhar A sua realidade O seu trabalho Olhar pro coleguinha Você pode olhar Pra ver qual é O preço da região Você vai olhando Aquela região Quanto que o povo Dessa região Aqui paga Né? Aí sim Você pode ver Se o seu produto Tá muito fora Da realidade E você dá Uma adaptada Mas assim Você não olha O preço e copia Não é assim Que funciona Tá bom? Por isso que eu falo Que sem precificação E sem calcular Seus custos Documentando tudo Que você faz É insustentável O negócio vai quebrar Com certeza Bom Demos aqui Uma super aula De realidade De empreendedorismo No Brasil Que não é fácil Tá? Não é fácil mesmo E é muito importante Você saber Tudo isso Antes de você começar Seu preço de venda Nasce Dos casos E você pode Reduzir os custos Nunca a mão de obra Tá? Porque o trabalho é o mesmo Mas você pode Reduzir os custos De materiais No geral Pra você Poder atingir Os públicos certos Tá bom? Mas assim Não mexe Na sua mão de obra Tá? Nunca Nunca mexa Na sua mão de obra Olha lá gente Nosso donut De frutas vermelhas Com rubi E esses confeitinhos De coações Super fofinhos Eu fiz um mesclado Ficou super lindo Né gente? Ah meu Deus Fiz aqui errado Cobertura gente Bora lá Falar de cobertura A gente ainda vai fazer Nossa ganache Viu? Vamos fazer uma ganache De amiguinho Maravilhosa E eu vou ensinar Como finalizar Um donut Com essa ganache De amendoim E uma decoração Bem bonita Também Vamos lá gente Cobertura Existem vários tipos De cobertura Deixa eu só ver Se o meu chocolate Já tá temperadinho Mas ó Coberturas Tem o clássico fondant Que é uma base O fondant É uma cobertura Super interessante Que ele é uma Você compra ele pronto Porque é difícil Porque é difícil fazer Porque precisa de gordura Vegetal Açúcar Mas geralmente É gordura vegetal Açúcar e água A base E eu gosto De comprar ele pronto Que ele tem Dióxido de titânio Que é corante branco E ele deixa Uma corzinha Mais pastel No seu donut Que eu particularmente Acho mais bonito Tá bom O fondant você compra Eu uso sempre o da Mix Mas pode ser qualquer um Tem da Decora Tem diversas marcas Em loja de confeitaria Você encontra Chocolate temperado Que é o meu favorito Eu sou Eu sou Eu sou chocolate Coberturas mesmo Que não é chocolate É uma cobertura Sabor chocolate E tem o glacê de açúcar Que é só açúcar De palpável O açúcar de confeiteiro E água Que é uma boa opção Também pra você utilizar Certo? E aí gente Geralmente a gente Não põe só a cobertura A gente põe uns toppings Pra dar uma crocância E pra dar um contraste Mais interessante no produto Então tem granulado De chocolate Tem aqueles granuladinhos De açúcar Que são esses coloridos Tradicionais Que você sempre vêem por aqui Esses granuladinhos coloridos Tem os M&M's Pistache Granulado Tem drágeas M&M Pérola de cereal Aquele crisp pearl Cacau em pó Sucar gelado Castanhas Bolo Pedacinho de brownie Também eu já vi Caramelos Biscoito Raspa de chocolate Sucrilhos caramelizado Por exemplo Que é um do nosso curso Tem também Ali a foto Você vê aqui embaixo O donut red velvet A gente usa o próprio Farelinho do bolo Pra fazer essa decoração Pra ficar um veludo Bem bonitinho Tá vendo? Aqui os tradicionais E aí gente Eu quero falar aqui Sobre embalagem Existem muitas opções De embalagem Que vocês podem Estar utilizando E eu acho bem legal Você ser criativo Com as embalagens E valorizar cada vez mais O seu produto Então gente Vamos até vir pra cá Que eu preparei Até umas coisinhas Aqui de embalagem Que eu acho que Fica super bonito E vale muito a pena Você utilizar Aqui eu tenho essa caixinha Olha que linda gente Cabe certinho aqui Essa caixinha É do meu pai caixas Que é caixa geralmente De brigadeiro A gente só tira O blisterzinho Do brigadeiro Deixa eu colocar aqui No detalhe Pra vocês verem Olha que bonitinho Gente Vender uma caixinha assim Super fofa Chama meu pai caixas A loja de caixas Olha aqui Bonitinho Pra você tá vendendo Um donut Fica perfeito Ó Tem opção com dois Tem opção com quatro Tem opção Acho que tem uma opção Até com dez Você encontra naquele site Tá E aí se for fazer mais Aí você escolhe também Lógico Dá pra você mexer em tudo isso Mas ó Super bonitinho Pra você tá comercializando Ó Põe um lacinho Põe um adesivinho Com a sua logo Com a sua tag Gente Fica perfeito É um presente maravilhoso Pra você tá apresentando É super bonito Eu acho que vale muito a pena Você brincar com isso E Essa daqui é uma É uma opção De apresentação Que você pode tá fazendo E aqui Eu quis trazer também Uma outra Que eu acho que tá Super na moda Que é a versão Copo da felicidade Que aqui gente Dá pra ser super criativo E dá pra Dá pra você inventar Diversas modas Ó Vou pegar aqui os pequenininhos Colocar aqui dentro Ó Você pode colocar vários donuts Aqui pequenininhos Ih Meu pequenininho acabou Mas ó Só pra vocês entenderem Você pode encher aqui Com donut Nesse copinho Deixa eu colocar aqui No detalhe pra vocês verem Ó Enche aqui o seu copinho Com donut Tá E na hora de tampar Esse copinho bolha Você pode ou encher Ou você pode fazer Uma opção bem legal Que é colocar Doce de leite aqui dentro Fecha né Que ele tem uma tampinha Você fecha aqui O doce de leite E você tem Um copinho Da felicidade de donut Que fica super fofo Também Pra você Apresentar Aí Pros seus clientes Então Aqui Cara Tem diversas possibilidades Você pode usar Criatividade ao seu favor E esses pequenininhos Você pode usar Até como docinho de festa Pra vender por cento Que fica muito lindinho Também pra você Tá comercializando Tá bom Deixa eu voltar aqui Pra nossa 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 Embalagens Saquinhos Copos Caixas Docinho de festa Potinhos Você pode estar vendendo De diversas formas diferentes Tá bom Eu acho legal No saquinho também Principalmente quando você For congelar Mas eu acho que a caixa Ela protege mais Tá O seu danante Fica muito mais protegido Você pode congelar Essa caixa Dessa forma Só passando Filme plástico Mas amanhã A gente vai falar Mais sobre Congelamento Também Tá Então não perde A aula 3 Que a aula 3 Vai estar importantíssima Ali pra você Né Vamos lá Gente Falamos de embalagem Mais fotinhos maravilhosas Tô super orgulhoso Das fotinhos desse curso E aí Vamos pra nossa Ganache de amendoim Né gente Ó que lindo Que tá aí Ó Preparamos O slide Com a nossa ganache de amendoim Vou mostrar pra vocês Até como dar uma recheada E finalizar alguns donuts Porque é facinho Né Fazer essa finalização Na verdade Fazer o donut É zero difícil Tá gente Só pra vocês saberem Não é difícil De executar E deixa eu só Liberar aqui um espacinho Pra vocês Enxergarem Tudo bonitinho Que eu vou Apresentar pra vocês E vou trazer Os ingredientes A Adriana falou Que tá lindo Obrigado Adriana Bom Estamos aqui Com muito carinho Pra vocês Deixa eu colocar Aqui na câmera de cima Chocolate branco Pastinha de amendoim Que eu vou dar Uma opção também Se você não Não encontrar Creme de leite Aqui nós temos Um amendoimzinho Aqui também E o meu mixer Lógico Né Sem mixer Eu não vou a lugar nenhum Vamos lá Gente A primeira coisa Que eu vou fazer É pegar esse chocolate branco E eu vou levar ele Ao microondas Vou colocar aqui Mais ou menos Um minuto Pra ele Aquecer Tá Então eu coloquei No microondas O meu Chocolate branco A gente vai usar o chocolate branco Pra ganache Ficar com aquela cor bonita Do amendoim Mesmo Essa cor meio marronzinha Meio Essa corzinha Aqui Tá vendo Que combina aqui Com o meu E aí Vamos falar aqui Dos ingredientes Né Duzentos Duzentos Chocolate Caixinha Pode Latinha Pode ser fresco Tem qualquer creme de leite Aqui que vai certo Só A receita Tá Feio Aqui Tá lá Que aqui tava meio feio Creme de leite Qualquer creme de leite Vai dar certo Evita o creme culinário Tá bom E a pasta de amendoim Gente Eu tô usando A da Dabela Tá ó Peraí Que eu acho que é de assim Assim Vocês vão enxergar A Dabela Da linha Golden Flavors Tá É uma pastinha de amendoim Aqui Só tem amendoim Tá Só tem amendoim batido E aí Eu quero te falar Como você usa Né Deixa eu só colocar aqui No detalhe Só pra eu pegar meu Meu chocolate branco Você vai usar Você pode escolher Né Trabalha do jeito Que você achar melhor Mas aqui Basicamente Você Vai comprar Amendoim O amendoim que você quiser Tá Pode ser o cavalo Pode ser aquele pequenininho Aquele vermelho Escolhe o amendoim Da sua preferência Tá Qualquer amendoim Vai dar certo Aí você vai descascar Né Você vai torrar Primeiro no forno 180 graus por 7 minutos Aí você vai Descascar Ou não Se não quiser descascar Também fica legal E aí sim Você vai colocar isso No seu liquidificador Em velocidade 1 E deixa lá Deixa lá o bonito Triturando Velocidade 1 Tá Pra não queimar o liquidificador E você deixa lá Bastante tempo Triturando Eu acho legal Comprar uns 300 gramas Pra fazer essa pasta Menos do que isso É um pouco mais difícil Porque tem que ficar Raspando as laterais Do liquidificador Não é legal E aí você deixa Isso batendo No liquidificador Velocidade 1 Vai ficar Aproximadamente Uns 25 minutos E você vai ter Essa pasta de amendoim Essa daqui Eu prefiro comprar Pronta Que é mais prática A da Bela Aqui já tem pronta Mas se você quiser Também comprar Outra marca De pasta de amendoim Só é importante Ter só amendoim Não é legal Comprar aquela Que tem açúcar Só amendoim O amendoim O amendoim É o único ingrediente Que tem que ter Dentro da sua pasta Tá E tem uma outra opção Que eu até deixei aqui No slide Se você quiser Você pode picar Essa quantidade de amendoim E colocar Que vai ter uns pedacinhos Vai ficar super gostoso Também Aí você escolhe A maneira que você Achar melhor Pra estar produzindo Tá bom Ó Meu chocolate Tá aqui ó Ele tá derretido Derreti aqui Meu chocolate branco Tá perfeito Já O que que eu vou fazer Agora É adicionar Esse meu creme de leite Horroroso Aqui ó Todo detalhado Aqui em dentro Ó Raspar bem Bem pão duro E aí O que eu tô fazendo Recentemente Que as pessoas Estão Gostando bastante Né É É misturar na mão A ganache Tá Deixa eu ver aqui Se tá tudo ok A Adriana Falou que tá picotando Um pouco minha voz Aqui já tá ok A Adriana Já estabilizou Eu tô misturando Muita ganache na mão E depois eu passo no mixer Pra você ver a diferença Que dá Quando a gente faz Ó Vou misturar aqui na mão Mesmo Meu ganache Misturar bastante E aí a gente Emulsifica Esse ganache Só pra você ver Como fica os dois pontos Porque ganache É um assunto sério Que se você errar Num Você prejudica Todo o design E todo o sabor Do seu produto Olha aqui ó Esse aqui é o resultado Da ganache misturada na mão Ah tá linda Tá linda Mas tem como ela ficar Mais bonita ainda Tá vendo ó Que ela fica meio transparente Dá pra ver o fundo cinza Da nossa espátula É exatamente isso Que eu quero que você veja A transformação Dessa ganache Ó A câmera tá aqui em cima Pra você Ver O tamanho da transformação Quando a gente usa O nosso mixer Tá Eu vou Eu vou adicionar a pasta depois Se bem que eu posso adicionar agora Né Deixa eu pesar ela aqui rapidinho Eu vou Vou aproveitar e misturar Já minha pastinha Pra ficar tudo ok aqui E a gente já Já tem aqui o resultado final dela A ganache já de amendoim Ó Vou misturar aqui minha pastinha junto Ó que linda Que fica a cor Parece um caramelo Essa ganache E aí ó Vamos passar no mixer Pra você ver a diferença de textura Coloquei aqui ó Vamos pôr pra bater Vai fazer barulho agora V淹 E aí Tch 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 D Ó, vou parar aqui pra você ver uma diferença gigante Ó, dá pra ver super, né? Ó como muda a textura do meio, que já tá emulsionado com as bordas Ó, tá bem mais mole nas bordas, tá vendo? Então é bem importante, ó, vou continuar fazendo pra ficar bem homogêneo Eu vou pegar agora a minha espátula e eu vou ajudar aqui Pronto, já tá perfeito aqui nossa ganache Eu quero que você repara a diferença de textura e estrutura que ela tem agora, né? Ela tava uma coisa super escorrida no começo E agora você vai ver uma transformação total do nosso preparo Parece que ela já tá super firme, ó, tá perfeita Depois que ela esfriar ela engrossa um pouquinho mais Mas quando a gente emulsifica dessa forma Ela já sai quase com a textura já finalizada e pronta Ó, deixa eu dar uma misturadinha só pra pegar todos os cantinhos Olha, se liga na diferença, tá vendo, ó É muita diferença na nossa ganache Tá vendo? É total, é outra ganache É outro resultado Olha aqui que coisa mais linda que fica Ela quase descola da espátula, igual um brigadeiro, né? Olha aqui que linda que fica, ó Lisa, homogênea, perfeita, ó Tá vendo? É isso que a gente quer E é assim que a gente faz uma ganache perfeita Olha aqui, é impecável a textura Tá? Então, independente do seu creme de leite da marca Né? Usando um chocolate de qualidade Nacional, importado Você faz isso pra ter uma ganache bem maravilhosa Tá bom? Ó, eu queria mostrar aqui pra vocês também Que esse é o nosso recheio de ontem Né? Olha que perfeito que fica a textura dele Olha que lindão que ficou Tá vendo? Ó, esse é o nosso recheio de creme de moça Olha lá, ó Super bonitão Deixa eu mostrar aqui a textura pra vocês, ó Vou pegar aqui a espatulhinha, ó Olha que coisa linda Tá vendo? Super cremoso Textura impecável Pra você rechear da maneira que você quiser Aí os seus donuts Eu gosto de um recheio não muito mole Porque senão ele acaba escorrendo no donut E aí não fica legal Tá? Esse aqui foi o resultado do nosso recheio de ontem Tá? E aí, gente Bora lá O chocolate eu deixei ele paradinho Vou dar uma misturadinha nele Que eu vou montar alguns aqui Pra você ver como que a gente faz algumas finalizações, né? Isso fica muito legal Ó, tô com um granuladinho aqui colorido Que é o tradicional do donut Eu tenho aqui uns amendoins Deixa eu pôr na câmera de cima pra vocês verem melhor Ó, granuladinho Tem o amendoim picadinho torrado Esse aqui ele é salgado já também Isso é bem legal Interessante Você poderia usar doce de leite Mas eu não vou usar hoje Vou usar essa ganache linda que eu fiz E aqui, gente, ó Eu fiz um donut mais clarinho E um donut mais torradinho Eu gosto bem mais assim, mais torradinho Mas, geralmente, o pessoal gosta mais clarinho dessa forma Mas, ó, tá perfeitinho Super úmido E meu chocolate, ele tá temperado Eu deixei ele paradinho, ó Esse tempo todo na live Eu deixei dentro do micro-ondas E eu tô misturando ele bem Pra poder utilizar, tá? Ó, vou fazer aqui uma finalizaçãozinha Só pra vocês verem Aplicação do recheio Vou colocar aqui na minha manga de confeitar Vou pegar um pouquinho desse ganache lindo de amendoim Olha aqui, perfeição, viu, gente? Hoje tá um dia bem frio Ele até cristalizaria super rápido também E, ó, vamos lá Eu vou fazer algumas decorações Pra vocês conhecerem algumas técnicas diferentes, tá? Ó, vou pegar aqui um pequenininho Tá? Eu vou fazer um furinho aqui na base E a gente vai pegar nosso ganache Cortar aqui Lógico que você pode esperar o ganache dar uma esfriada Que vai ser melhor, tá? Põe ele na geladeira umas quatro horinhas E aí você pode usar tranquilo, tá? Ó, enfio aqui dentro Injeto meu recheio Tá? Ó, ficou aqui bem recheadinho O que que eu vou fazer? Eu vou dar um banho de chocolate agora, ó Mergulha ele, ó Tira todo esse excesso Esse chocolate tá temperado E se você ainda não sabe temperar chocolate Amanhã tem a oportunidade pra você aprender a fazer isso, né? Ó, banhei aqui Eu vou jogar um granuladinho por cima, ó Ó, aqui que lindeza que fica Fica muito bonitinho Então, numa linha de produção Como que você vai fazer, né? O ideal é você já vir furando todos, né? Ó, deixa tudo furado Eu vou fazer esses pequenininhos primeiro Porque eu vou usar a mesma técnica E nesses maiores eu vou fazer uma diferente, né? Pra vocês conhecerem outras Outros Jeitos de tá fazendo essa execução, né? Ó, faz um furinho com a faquinha Vem aqui, ó Vamos injetar a nossa ganache Pode injetar a ganache até ele estufar Ele tem que ficar meio pesado, tá? Senão não adianta E eu tô banhando bem nesse lado que eu recheio Porque aí o recheio fica mais protegido E não fica vazando na base Mas dá pra fazer na base também Que é uma ótima opção Ó, só injetar aqui nosso super recheio É bem tranquilo, né, gente? O que é mais trabalhosinho mesmo É fazer a massa no geral E amanhã a gente vai falar sobre massa também, viu? Então não perde a nossa aula de amanhã Porque ela vai tá bem recheada, ó Ui Calma aí que eu acabei fazendo uma caquinha aqui Eu ia falar que estourou, ó Explodiu Pra você tomar cuidado Pra não colocar recheio A ponto que exploda dessa forma aqui Igual aconteceu Ó, só vai colocando E aqui, gente Eu optei em Banhar no chocolate amargo Porque o chocolate amargo Dá um contraste melhor, né? Porque como leva chocolate branco Fica muito doce A gente usa o amargo Pra dar um contraste aqui Nessa... No nosso preparo E não ficar muito... Muito pesado de açúcar, né? Ó, então recheio E o que a gente faz? Dá um mergulhinho aqui Um banho gostoso de chocolate, ó Tira bem o excesso Como hoje tá frio Ela cristaliza rapidinho Você não pode demorar pra colocar o seu confeito Seu granulado Porque senão ele acaba ressecando E aí não fica legal Ó, coloca aqui os coloridinhos Lembrando que você pode usar o confeito da sua preferência O M&M fica super gostoso, viu? O pessoal aqui gostou bastante do M&M Eu fiz aqui de diversos tamanhos diferentes Pra vocês verem as possibilidades, né? E ó, banho de chocolate Ó, chacoalha bastante Pra tirar o excesso Ó que bonitinhos que vão ficando Foi... Só esses pequenininhos agora E aí eu coloco o granulado E eu vou te mostrar como é que faz o grandão Que o grandão fica bonitinho também Tinha mais donut do que eu tava esperando Bora lá Ó, vou vir aqui com o granuladinho rapidinho Ó, pra não Pra não secar Porque depois que seca Você não consegue mais Tem que soprar com o soprador térmico em cima Dá mais trabalho, né? Não é legal pra fazer em produção de larga escala Pronto Ó lá, ó Bem bonitinhos Agora Eu quero mostrar aqui pra vocês Como que a gente faz Uma finalização um pouquinho diferente E que eu acho Fica bem bonita Pra você fazer em donuts maiores Tá? Então bora lá Eu vou pegar esse aqui, ó Esses donuts mais Que são um pouquinho maiores E eu vou abrir aqui um buraquinho aqui dentro, ó E eu vou arrancar um topinho, tá? Deixa eu tirar aqui esse topinho O que é legal também, ó É dar uma cavucada com a faca por dentro Pra caber mais recheio E aí sim, ó A gente vem com a nossa ganache de amendoim, ó Pode dar uma caprichada no recheio Só aqui no meio Tá? E aí você pode pegar uns amendoins picadinhos E colocar aqui, ó Coloca o máximo possível que der Pra colar Tá? Vou fazer aqui no outro também Vou abrir aqui um buraquinho Pra caber uma quantidade boa de recheio Amendoins aqui dentro E aí, ó Essa finalização é super especial Deixa eu só pegar aqui uma peneira Você pode pegar um pouquinho de cacau em pó 100% Ou leite em pó Ou açúcar de confeiteiro Tá? Pode ser qualquer uma dessas opções E aqui, ó A gente vai pegar só um pouquinho Eu vou usar o cacau, tá? Colocar aqui na minha peneirinha, ó E a gente dá uma batidinha em cima, ó Deixa eu colocar aqui no detalhe pra você ver, ó Uma leve batidinha aqui no topo, ó Acho que fica super sofisticado Com uma cara bem diferente E aí, agora que eles já deram uma secadinha Vou colocar em outro pratinho pra você ver a finalização Bem certinha aí, tá? Ó, aqui eles já até deram uma secadinha Não tá 100% seco, né? Porque o ideal é levar pra geladeira uns 15 minutinhos Mas já tá bem bonito Tirar esse E olha aqui que lindo que ficou, gente Fofinho, né? Olha aqui que belezinha que fica esses donuts Com a maravilhosa ganache de amendoim Ó, aqui já tá sequinho Vou terminar meu copo da... Meu copinho da felicidade Só pra vocês verem que bonito que fica Fiz uma bagunça aqui, pra variar, né? O importante é vocês verem Esses donuts e todas as opções também Deixa eu tirar aqui do meu copinho Vou só trocar aqui pra vocês verem Ó, então pra montar o copinho Você pode pegar os donuts e ir colocando aqui dentro, ó Fica super bonitinho, ó A finalização Deixa eu ver, acho que assim dá pra fechar Acho que dá até pra colocar esse maiorzinho aqui também Olha que graça Pra você comercializar Um copinho da felicidade de donuts É uma opção bem barata Bem prática E que você não tem muito trabalho montando caixa E fazendo ali toda aquela base Fica super bonitinho Pra você comercializar Esses daqui não dá pra fazer isso Porque o recheio tá em cima E eles não estão selados, né? Ó, meu chocolate aí endureceu Depois eu teria que pôr uns segundinhos no micro-ondas Pra dar certo, né? A Adriana falou que ficou lindo Maria falou que uma vez fez uma ganache branca nessa proporção Mas ficou mole Então, Maria, eu tô usando de caixinha também, viu? Mas ela ficou mole Porque você não emulsificou direito Nailda falou que ficou lindo Lolaia Boa noite, Gustavo Com cobertura de chocolate dá certo congelar? Dá sim Com cobertura ou com chocolate de verdade dá certo congelar? Sim, tá? Tem muita técnica que a gente usa Pra conseguir congelar corretamente, tá bom? Então, amores Aqui a gente finaliza a nossa aula 2 Amanhã nós temos a nossa aula 3 Com muita coisa super completa também Pra você aprender mais sobre o mundo dos donuts Então eu conto com a sua presença amanhã às 20 horas Não perca E eu vou morder isso aqui pra você ver a finalização Vou dar um beijo aqui pra vocês Boa noite E anotem aí todas as informações da aula Vou deixar o nosso slide aqui embaixo Pra você clicar E não esquece de me acompanhar lá no Instagram Que eu vou falando e avisando Sobre a nossa terceira e última aula Tá bom? Tchau, tchau Beijo, boa noite Ó, vou morder aqui e mostrar um detalhe Hum, olha aqui gente No detalhe É uma perdição isso aqui Encerramos com essa imagem perfeita e maravilha